Tá bom? Tá. Então, boa noite pra todos. Boa noite. Então, vamos pra mais uma aula dessa série informal de aulas, que vai até o início de março, quer dizer, fim de fevereiro. Aviso, semana que vem não teremos aula, eu tenho uma atividade externa, não vou estar aqui pra aula, tá? Então, tentaram me roubar hoje também. Eu fiquei, ah-ah, nem tantas vezes não posso suspender a aula, tá? Então, como são aulas informais, é óbvio que eu tenho assuntos que eu posso falar também, mas também eu gostaria de deixar aberto para a turma também colocar as perguntas, as coisas que eles gostariam que eu fosse tratar. Aí, Márcio, eu tô vendo que um amigo ficou de entrar, se perguntando se ele falou comigo. Um amigo, eu não sei. Um amigo, eu acredito que você tem muitos amigos, Márcia. Então, ô Douglas, tudo bem? Aham, disse que mandou um e-mail. Bom, manda uma mensagem pra ele, dando o link, tá? E qualquer coisa, me mande o e-mail dele aqui, que eu mando convite, se for caso, tá? Eu acho que eu coloquei uma pessoa no grupo, que falou que era conhecido o céu. Então, que teoricamente teria recebido mensagem. Como é o primeiro nome? Deixa eu ver lá. Deixa eu ver se eu me lembro quem era. Bom, sem o nome, não vou conseguir saber. Ai, 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 ai. Tá bom. Ok. Bom, então, se entra, entrou. Se não entrou, depois você vê com ele, tá bom? Pra daqui duas semanas, na próxima aula. Ok? Ok, bom, então, antes de eu falar, inventar coisas pra falar, então, dois passos. Alguém tem perguntas sobre a prática, sobre o Zen, sobre o Budismo, que gostaria de colocar pra ser tratado durante a aula? Eu disse isso. Eu lembro quando a senhora trouxe no outro retiro, então, trouxe sobre o, essa coisa do, os sinais de melhoria da prática, né? Então, que parece, às vezes, que tá se piorando, mas, na verdade, tá indicando que tá indo bem, e eu li um excerto de um suta, e que dizia que, na verdade, a pessoa, às vezes, quando passa por dificuldade física, ou doença, ou alguma coisa, né? Que, enfim, com a própria pessoa, que isso seria como que, que esgotando o cara, que jogaria ela pra um outro mundo depois, mas como ela tá indo bem na prática, isso vem mais cedo, e vai embora mais cedo. Isso, 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 isso. A senhora pode falar um pouco sobre isso, Zen? Ok, bom, eu chamo esse, sinais de, sinais de progresso, armadilhas, ou se quiser, armadilhas, traços, sinais de progresso. Ok, bom, voltando a coisa, Márcio, o convite foi enviado pra esse seu amigo. Então, né, meio em cima da hora, mas, tá bom? Ok, então, inclusive, recentemente, eu escrevi uma série de textos sobre justamente esse assunto. Então, deixa eu ver se eu, se eu, se eu, se eu pego rapidinho, inclusive, eventualmente, deixa eu fazer um pouco de, compartilhar a tela, sei lá o que, né? Eu já refletia muito sobre esses armadilhas, sinais de progresso, por causa da experiência, né? Tanto na minha experiência, quanto na experiência de, com alunos. Vendo os fenômenos que podem acontecer, surgir durante o Zen, bem como coisas que podem começar a acontecer na vida da pessoa. É uma lista fascinante. E aí, aí eu fui fazer, eu venho participando, como mestra convidada, lá nos retiros de Alan Wallace, lá no SEB. E ele vem falando sobre, sobre, sobre Dzogchen, né? Então, então, é bastante interessante. Quantas e quantas e quantas vezes, né? Ele vai lendo, 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 lendo. E vai chegando, e de repente eu fico lá, ah, mas isso é o mestre do alguém. Ah, mas isso é o mestre do alguém. A única diferença, de repente, é uma coisa que o mestre do alguém fala em três palavras, que no tibetano, de repente, são cinco páginas. Porque o tibetano é um método explícito. Então, as coisas estão explicadas até os, até os, até os, até os menores detalhes, e mesmo assim, chegou nos detalhes, já, já destrunte mais ainda. Né? Enquanto que o Zen fala muito menos, tem um estudo, usa palavras, mas nada no grau comparativo com o, 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 o tibetano, e o Zen usa outras palavras. Ele usa mais palavras, ah, descrevo, como dizer? O Zen usa as palavras, mas não no mesmo jeito do tibetano. Você tem uma ideia para me ajudar? Isso que eu estou tentando explicar. Eu acho que o Zen parece, é, mas é que se dizer que ele, mas é que ele é, eu acho, mais assertivo. É mais assertivo, e também, mas também os textos, são menos técnicos, vamos dizer, e podem ser mais simbólicos, ou mais, mesmo quando é descritivo, sim, mais objetivo, é uma maneira de dizer, mas ao mesmo tempo, nem o tibetano está detalhado, 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 e mais detalhes, e mais detalhes, mais detalhes, né? Enquanto que o Zen, mesmo que, por exemplo, isso que nós estamos lendo, estudando na parte mais acadêmica, nos módulos formais, é uma leitura totalmente diferente da leitura tibetana. Eu diria que, talvez, se pode dizer, aí é uma comparação, sei lá, aí depois a reação de vocês vão dizer, como estão reagindo a comparação. É como se fosse que o Zen fica falando, às vezes, por símbolos, por poesia, por metáforos, mas também se aproxima muito mais aos sutras clássicos de Buda, enquanto que o tibetano se aproxima muito mais a estar lendo Abhidharma. Então, é extremamente filosófico, extremamente técnico, né? E o Zen está mais baseado na linguagem coloquial, né? Para, em princípio, qualquer um poder estar entendendo as palavras. Pode não estar entendendo o significado, Mas, pelo menos, as palavras estão entendendo, porque eu uso o mínimo de termos técnicos. É mais direto? Como? É mais direto? De certo, é difícil dizer mais direto ou não, porque, também, em termos técnicos, é direto dentro de trabalhando com linguagem técnica. Sim, ok, tudo é explicado e dirigido. No Zen, vai muito da percepção pessoal, no tibetano, tudo é explicado. Isso, exato, né? Na primeira frase, faltou uma palavra, né? Mas, aí, no tibetano, tudo é explicado. Sim, até os mínimos detalhes. E, no Zen, a palavra é usada mais para direcionar, é quase que mais para direcionar energeticamente, e não intelectualmente. Faz sentido? Ok. Isso, alguns, alguns realmente falam que o tibetano é para um povo mais rústico, e o Zen, para um povo mais formal. O Zen aponta a lua e não é a lua, né? Esses são os comentários da Márcia, né? A forma que ela está verbalizando isso, né? E, geralmente, né? O tibetano tem um lado, é lindo. Eu acho que, para o Ocidente, precisa um pouco mais de explicação. Porque tem um lado onde o método do Zen, apesar dos milhares de livros que você iria encontrar em uma livraria no Japão, né? Você encontra pouco aqui no Brasil. Mas, no Japão, né? Vamos dizer, os mestres Zen são entre os autores mais prolíficos de todo o Budismo. Mas, é um outro tipo de livro, né? Você vê, os livros de Al-Yamoroshi são reflexões sobre a prática. Então, tipo, você lendo o livro dela, você, através dela, vivencia um pouco como a prática dela. Né? Então, não é um manual. Faça isso, 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 isso. Faça um, faça dois, faça três, faça quatro, faça cinco, né? Tem muito pouco disso no Zen. Manual de Instruções, vamos dizer, né? E esse material que a gente estava estudando, e mesmo o que vai ter no próximo retiro deles, é praticamente um manual de instruções hiper detalhado. Né? Excelente. Então, eu não estou criticando. E eu acho que o ocidental, ele precisa um pouco mais de explicação explícita. Porque o método Zen, na prática, é tão sutil, mas tão sutil, que passa despercebido. Para muitos e muitos e muitas pessoas. porque o método baseado na atividade diária, é um método baseado na postura física, está baseado em como você ajeita os sapatos, como você ajeita a roupa, como você cumprimenta os outros. Então, está baseado em coisas tão corriqueiros, que é fácil deixar perceber que é prática, é treinamento. É treinamento. E que dentro do contexto de treinamento, está operando as transformações na pessoa. Outro comentário da Márcia. No tibetano, a prática é a leitura das sadhanas em tibetano, sem que as pessoas saibam o que estão repetindo, como as missas em latim. Também tem muito disso. Enquanto que no Zen, a gente traduz tudo o que é possível traduzir. Por exemplo, a gente mantém algumas recitações, por exemplo, Makahania, Haramita Shingyo, aqui, nosso estilo aqui, notizu e zandou, é de recitar primeiro em japonês, e ir direto para recitar em português. Porque a energia é totalmente diferente. E é, basicamente, é como se fosse que em português não tem energia ainda. Porque não está conectado aos séculos de tradição. Então, fazendo a recitação, emendado, direto, como se fosse parte da recitação em japonês, eu tenho a minha esperança, é de que isso comece a transferir a energia da recitação em japonês para a recitação em português. Vamos ver com o tempo se isso acaba dando certo. Eu vou saber se deu certo, se num dia que está com turma razoável dentro da sala, e se faz recitação só em português, se a gente sente a energia rolando. Se a gente, em algum momento, sente a energia rolando na recitação direto em português, sem japonês, eu vou saber que, ah, funcionou. Né? Ok? Então, isso. O zen e o dia-a-dia são regras de convivência, nem que seja consigo mesmo. Exato. É baseado em cima do corriqueiro. Tá? É fácil dizer, ah, eu já sei varrer o chão. Hum. Tá, talvez, tecnicamente, se sabe varrer o chão, mas se sabe fazer como prática do zen, se sabe fazer em grupo, se sabe fazer em estado do vazio, sabe varrer o chão, esvaziando corpo e mente, aí outro papo. Né? Então, isso é parte da dificuldade nossa. Tá? O mestre Dogen fala uma coisa em três palavras, que aquelas três palavras daria para escrever um livro inteiro. Para explicar o significado. E muitas vezes, as pessoas olham as três palavras e, ah, já entendi e pronto. E não entenderam nada, absolutamente nada. Né? Então, voltando para, ah, então, uma das armadilhas é justamente achar que entendeu mais do que entendeu. Ah, né? Eu já tive uma pessoa, toda pessoa, quase, todas as pessoas, vamos dizer, 98% das pessoas vão entrar numa prática de qualquer tipo de espiritualidade, mas também vão entrar na prática do Zen, na esperança de solucionar algum problema das suas vidas. Né? Nós vimos isso outro dia. Né? Que entrou uma pessoa nova, perguntei o que que trouxe ela para cá, ah, porque eu, não me lembro direitamente, porque eu sou ansiosa e eu espero melhorar isso. Né? Normal, natural, não tem problema, isso é natural, isso é parte do ser humano. Mas, se a pessoa não está entendendo, não, 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 não participa o suficiente para estar ouvindo e não está entendendo, deixando realmente entrar os ensinamentos, corre-se o risco de, então, ela viu porque sentiu muito da ansiedade, aí, com a prática, baixo nível de ansiedade, aí ela começa, ah, resolveu o problema, que bom, aí eu posso voltar para a vida normal. Eu já tive uma pessoa, basicamente, dizer isso, está na hora de eu reassumir a minha vida, então, vou sair da sangra, né, e ir cuidando da minha vida. Aí, quando eu falei para a pessoa, putz, que pena que você não está tomando o próximo passo, aí ela me responde, mas que passo? O que mais tem para eu aprender no Zen? Armadilha. Armadilha. Achar que entendeu só porque a meta inicial foi cumprida, né, então, fica complicado essas horas, né, é armadilha. E, de certa forma, você pode dizer um sinal do progresso em inquietação, porque, sim, eu estava progredindo. várias das dificuldades da vida dele foram aliviados, pelo menos aliviados até certo ponto. Isso não vai dizer que se foi realmente o raiz dos motivos dele estar tendo aquelas dificuldades, mas, né, houve melhora na vida dele. então, progresso. Armadilha. Está fazendo sentido? Tá? Ok. Deixa eu ver. essa última situação pode levar à mistificação, à procura de algo externo que resolve sua vida, noção ocidental de um Deus poderoso, exatamente, né, mas é inevitável que 98% das pessoas vão chegar querendo resolver algum problema nas suas vidas. Né, então, o que a gente espera é que enquanto que estão resolvendo esse problema, a gente consegue ir despertando a mente de prática. Então, a mente bode, o despertar da mente da prática. Bom, aí, depois, então, nós ainda não terminamos com os armadilhos, sinais de progresso. E, na verdade, praticamente, seria praticamente uma lista infindável, né? Então, quer dizer, logo, quando eu comecei cuidando de grupo, já em 2007, estava começando a observar, hum, armadilha, ah, fulano está caindo numa armadilha. E eu estava ficando, putz, mas eu nunca li sobre isso. Né? Não cheguei a encontrar textos no Zen falando disso. Né? Então, ficava meio, será que isso é uma coisa, será que eu estou percebendo uma coisa que realmente existe, né? Eu estava me sentindo meio, será que estou inventando? Até, esse, um dos retiros de Alan Wallace, de repente, ele começa a falar de uma coisa que no tibetano são chamados Nyams. Né? E eles começam, deixa eu voltar os artigos, hum, deixa eu ver, eu vou passar para vocês que estão aqui no, no, no Hangout, já o link, hum, o link para o primeiro é uma série de sete artigos que eu escrevi num site chamado Sobre Budismo. Então, se você entra simplesmente na parte de Zen e vai procurando, hum, são artigos do título Armadilhas da Nossa Prática. Então, Armadilhas da Nossa Prática, parêntese, um, parêntese, dois, parêntese, três, tá? hum, então, no primeiro que eu comecei falando sobre isso no tibetano, tá? hum, eu já vou passar o link para vocês que estão no Hangout. Hum, aí, na medida que ele começou falando sobre esses nyams, aí eu, aham, é isso mesmo, eu tava certo, né? Foi muito bem por morar. hum, aí, quando eu comecei a escrever, aí eu, eu aproveitei e já fiz na hora uma lista minha das coisas que eu percebi como armadilhas, sinais de prática no Zen, né? hum, ok, o que que ele dá, assim, não, eu queria pegar primeiro o que eles colocam como primeiro no, no budismo tibetano, isso é interessante, eles consideram um dos mais graves, vamos dizer, logo um dos primeiros, vamos ver se aqui aparece, hum, ah não, aqui eu só, só descrevi, mas, um dos primeiros é, é o apego aos estados de éxtase, hum, hum, sim, é um dos piores, e um dos mais perigosos, hum, porque é tão gostoso, é tão gostoso, é tão gostoso, que se pode ficar caçando esses estados pelo resto da vida, em lugar de continuando, não é? Por exemplo, não é? E nem era éxtase ainda, mas era um estado de tranquilidade, de muita paz, e quantos meses você ficou caçando esse estado? mesmo que sem querer, mesmo que sem querer, exatamente, mas quantos meses você ficou? Talvez até hoje, é complicado, então, é sinal de progresso, porque conseguiu mergulhar o suficiente para alcançar esse estado de paz, ou esse estado de éxtase, olha, os estados de éxtase, desculpa a linguagem, não tem orgasmo que chegue a perto, é muito melhor, né? E para não ficar apegado naquele prazer? E para ir além? E para ir além? Entendeu? Então, para eles, os primeiros e piores armadilhas, né, sinais de progresso, são justamente esses, os próprios estados meditativos, que podem surgir, né, de tão prazerosos, e deixa eu ver, aí, isso, o perigo do samadhi, né, estados de bem-aventurança, os estados de clareza mental, a mente limpou, os estados de sem pensamento, livre de pensamento, os três facilmente viram armadilhas, e a pessoa fica preso aí, tá? Bom, aí vamos, uh, ele esqueceu de colocar, continua, nesse aqui, então, vou ter que voltar e buscar, esse é o número três. Tô aproveitando, já vendo pelo site, adicionando os meus comentários, mas que fique mais fácil de não esquecer coisas. aí, 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 novamente, ok, o outro são justamente os vários estados místicos, visões se senta para fazer a meditação aí vem o Buda falar comigo o Buda falou comigo ou vamos para ser um pouquinho mais simples Ananda veio falar comigo ou quem sabe o Bodhidharma esses estados místicos acontecem surgem naturalmente não obrigatoriamente mas surgem na meditação geralmente os estados de bem-aventurança os estados de éxtase geralmente durante o Zazen e as visões místicas então novamente as mesmas armadilhas aí volta e meia aparece alguém dizendo se achando tudo importante porque teve essa experiência mística aí eu pergunto ok como está indo a sua vida? o trabalho como está? ah eu estou desempregada não dá certo sabe? não outro chefe é um cara impossível tá bom e os relacionamentos? ah o namoro não deu certo ok e o relacionamento com os pais? ah não me deu como isso ah tá e a sua saúde? ah eu fiquei com gripe mês passado ah aí eu já estou começando a ficar será que tem algum aspecto da vida que está dando certo? entendeu? não vale ter um monte de experiências místicas se a vida está um desastre entendeu? se a vida continua é um desastre geralmente é porque está fora do equilíbrio não está com o pé no chão não está funcionando entendeu? então esse é um dos fatores que a gente observa como está a vida prática não estamos dizendo que tem a obrigação de estar rico não estamos dizendo que tem a obrigação de estar com uma vida perfeita não estamos dizendo nada disso mas como que está indo? mas quando estamos com boa energia a auto se ajusta exato né quando está centrado quando está com percepção clara quanto mais centrado quanto mais está estiver com visão clara né ah se libertando dos condicionamentos dos traumas das crenças limitantes lá no subconsciente e tudo mais quanto mais isso vai ser refletido na vida diária tá? então a gente procura observar isso né eu quando eu estou com né os alunos regulares né que treinam regularmente comigo eu estou procurando ver de 1 de janeiro até 31 de dezembro eu espero ver a diferença se eu não estou vendo diferença eu sei que tem alguma coisa que não está funcionando na prática daquela pessoa e aí eu vou quebrando a cabeça o que eu faço tá? porque de alguma maneira ou outra esse aluno não está entendendo alguma coisa e não está se transformando então aí eu tenho que observar se eu falo na minha maneira de explicar ou sim tá tem que dar mais tempo para esse aluno né então a gente como professores estamos naquela mistura de apoiando e empurrando né a gente tem que empurrar o máximo para ir o mais rapidamente possível mas também procurando evitar de quebrar o aluno ou afastar o aluno porque toda hora tem alunos que fogem que fogem mesmo né porque não é uma prática para qualquer um né então são os são os guerreiros que ficam e e continuam na prática séria de e se a pessoa não está afim né não tem esse espírito guerreiro então não é shugyosha ela pode ser um praticante vamos dizer café com leite tudo bem tudo bem não tem problema o espaço está aberto por todos os níveis de prática né mas outro das armadilhas é justamente fugir da prática quando começa a incomodar quando começa a mexer começa a pegar no ponto aí o ego o ego começa a entrar em ação e arranjando justificativos pelos quais preciso ir embora preciso preciso dar um tempo preciso dar uma parada né e é muito sedutório isso é armadilha você já fez e tem outros louquinhos para fazer não falta armadilha que pena mas cada um tem o direito de levar a sua vida como quiser e levar o tempo que quiser porque cada um cada um de nós tem cálculos e cálculos e cálculos para se realizar então prefere brincar não tem problema entendeu porque o confronto consigo não é fácil bom aí nós temos um pouco da lista de alguns dos nyams do tibetano deixa eu ver o que o que o Douglas está perguntando o ego nos leva para longe tanto da prática quanto de qualquer objetivo em nossas vidas exatamente Douglas exatamente o ego condicionado é o nosso maior inimigo em muitos sentidos eu não estou falando do ego funcional que nós precisamos ter e precisamos ter o ego funcional na melhor saúde possível tá o mais descontaminado possível mas o ego condicionado é aquele que está cheio de crenças cheio de crenças falsas cheio de crenças limitantes cheio de egoísmos de autocentrismos de narcissismos dos no budismo chamados clashes eu estava procurando eu estava procurando lista das clashes hoje mas eu estava com muito cordilinha então não deu pra achar porque alguns desses clashes de acordo com a psicologia budista são tão sutis tão sutis que estão no nível da essência do ser até mesmo antes do ser passar a ser homem mulher brasileiro americano qualquer coisa desse tipo de definição de tão sutis e tão básicos que são então as raízes de nossa ignorância e de nosso sofrimento são num nível incrivelmente sutis e pra gente ter a coragem de ir até lá né então ainda na nossa sangra que é um sangra ainda muito novo em termos de formação de sangra estão muito né pessoas se chateiam quando falam mas é uma prática ainda muito no mundano e ainda muito pouco entrando no o que é a realização do budismo né o 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 condicional, o condicionado vai se resolvendo, vai se libertando, aí que dá mais espaço para começar a entrar mais no outro nível que seria mais para a realização propriamente dito. Porque, por exemplo, se está com ansiedade lá em cima, então fica difícil vivenciar, realizar a unidade com todas as coisas. Se ainda está cheio das marcas de traumas, de relacionamentos e medos de se envolver em relacionamentos, então como se vai realizar a interdependência enquanto que não desarmar esse medo? Está fazendo sentido? Isso, clashes, é mais sutil ainda, não é? Como eu falei, eu tentei achar hoje, mas também eu tive muito pouco tempo hoje. Deixa eu ver, não. Deixa eu ver, ok. Ok, eu achei pelo Wikipédia. Então, clashes, no budismo, é tipicamente traduzido como mácula, obstáculo, corrupção, obscurecimento ou veneno. Esses são estados mentais patológicos que nos levam a gerar ações negativas e que resultam no sofrimento. Eles são um tipo de fatores mentais. Ok. Ah, só que esse não dá, ok, 10 clashes. Mas esses não são os mais sutis que eu queria. Porque um dos mais interessantes, já está no nível bem sutil, 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 é chamado o orgulho do Atman. É a fantasia de que, de que eu sou um Atman, eu sou um indivíduo, e me orgulho disto, e eu estou sempre me fazendo, me orgulhando, ou por ser melhor que todos os outros, ou por ser pior que os outros. Mas o orgulho do Atman envolve a necessidade interna, imaginária, de ser especial. Especial. E como todos nós queremos ser especiais. De certa forma, tem todas as criaturas. Os cachorinhos também querem ser especiais, não é? Né? Você percebe. Não querem. O nosso gato também quer ser especial. É por isso que eu falo. Isso é antes desse fluxo mental tomar características próprias de que tipo de criatura, de homem, mulher, brasileiro, americano. Isso é antes. Isso é muito mais básico em todos nós. Então, eu começo, entro nesse, nem de sair da competitividade. Mas, para isso, tem que perceber, começar a perceber a competitividade. Começar a perceber o quanto que se defende esse senso de eu separado dos outros. Eu, diferente dos outros. Né? Mas, mesmo assim, ainda vai entrar muito no mundano, para chegar no verdadeiro, no xista questão. Né? É muito caminhado. Né? Isso que é fascinante do estudo do chamado Abdharma. Né? Ou, grosseiramente dizendo, a psicologia budista. Né? Combinação psicologia e filosofia budista. Né? Se estuda os estudos clássicos, se estuda os textos tradicionais, históricos, né? Se estuda Yoga Chara. É na Yoga Chara que se estuda a parte de Abdharma. Né? Tá tudo aí e se estuda isso no Zen. Lá no mosteiro, a gente tinha aula de Yoga Chara, esse chamado, uma vez por mês, com um grande acadêmico, idoso, idoso, idoso. A Oyama Roche também sentava feito estudante dentro da aula desse homem. Né? E o começo da aula era a recitação dos 30 versos de Vasso Banzo. Né? Então, eu que não entendia nada dos japonês, tá? Eu conseguia fazer a recitação junto, mas pegava... Eu tenho algumas noções, né? Mas é só agora que eu consegui mandar ver um livro que vai um pouco mais falando sobre Yoga Chara. Mas, voltando à coisa. Da ignorância, ignorância, da impermanência, da vacuidade e da iluminosidade, nasce o apego e a aversão. Se eu tenho apego, tenho egoísmo. Tenho orgulho, invejo, ciúmes. Da aversão vem a raiva. Exatamente. A aversão inclui tanto a raiva quanto o medo. Porque a aversão é simplesmente que não quero. Eu quero longe de mim. Né? Então, tanto eu quero quanto eu não quero surgem quando nós... Ok. Como é que funciona? O órgão sensorial, que pode ser olho, nariz, língua, pele... Pele, ouvido, faz contato com um estímulo. E desse estímulo, desse contato, nasce percepção. Percepção pura. Então, nós temos... O ouvido percebe um som. Tá? Aí, em seguida, a nossa tendência é de nomear. Dar nome. Um som. Barulho. E, logo, em seguida, começar com... Que barulho foi isso? Por que que ela fez aquilo? Eu não gostei. Já vem o eu gostei ou eu não gostei. Então, quer dizer, já entrou o fator emoção também. Então, um monte de movimento energético dentro de mim. E, se for um som gostoso... Ai, queria ouvir mais. Ou, se for um som desagradável... Ai! Entendeu? Em cada passo disto... Só a dar nome. A gente já se afastou dos simples experiências. Então, parte de onde nós queremos estar chegando... É de ficar nessa percepção o mais direto possível. Que sempre vai ser um nanosegundo atrasado da realidade... Por causa do tempo que leva para o estímulo... Chegar até o ouvido, por exemplo... Falando de som. E esse estímulo ser processado dentro do corpo... Para o cérebro... Registrar... Pac! Entendeu? A partir do momento que o cérebro registrou... Pac! Que eu bati... Bati madeira na madeira... Aí que vai começar o processo de... Perceber... Dar nome... E dar valor. Julgamento de valor. Gostei, não gostei... Ou estou neutro. Mas, de qualquer forma... A partir do nomear... Eu já me afastei da experiência direta. Eu já estou... Refletindo sobre o passo anterior. Tá? Então... Mas... Estamos saindo um pouco... Dos nhanas. Cinco sentidos e a mente. O próprio pensamento... É considerado um dos sentidos. E se ver pessoas que estão... Se ver pessoas que estão apaixonadas... Pelo toque... Outros artistas... Pela pintura... Pela beleza dos cores... Músicos... Pela beleza dos sons... E os intelectuais... Pela beleza das ideias... É tratado como um sentido. É... Isso que a senhora está falando... Que é onde entra o Yogachara... Um exemplo... Que para ele... Os seis... As seis... As seis consciências... Ainda tem mais duas... Então tem as seis consciências... E essas outras duas... Que é o que a senhora está... Que é muito mais... Que se entra no sutil... Sutil... Sutil do sutil... E que na verdade... Seriam essas... Que estão influenciando... As outras seis... Isso... Não... Os outros seis... Existem por causa desses... Desses primeiros... Né... Mas para isso... Então... É... Que são chamados... Sétima... Oitava consciência... Né... Mas... Isso são para outras aulas... E de preferência... Com pessoas que dominam melhor... O estudo de Yogachara... Né... Que como eu falei... Eu ficava lá sentada... Babando e... Não entendemos... Né... Mas... Então... Continuando... Então... Aí... Passados aqueles... Três... Armadilhas... Sinais de progresso... Iniciais... Que são... De certa forma... Os mais perigosos... Né... Aqui nós temos parte do... Da... Da... Do tibetano... Né... Bom... O primeiro também... Uma repetição do outro... A sensação de bem-aventurança... E êxtase... De que a quietude mental... É prazeroso... Mais de que o movimento... É doloroso... Tá... Aí... Próximo... Uma inexplicável... Sensação de paranoia... Ao encontrar outras pessoas... Visitar suas casas... Ou estar na cidade... Infelicidade... Tão insuportável... Que você é levado a pensar... Que seu coração... Vai explodir... Ou... A convicção de que há... Algum significado especial... Em todos os sons externos... Que você ouve... E nas... E nas formas... Que você vê... Pensando... Isso deve ser um sinal... Ou um presságio... Para mim... Compulsivamente... Especulando... Sobre o cantar... Dos pássaros... E sobre tudo mais... Que você vê... E sente... Né... A sensação... De que os sons externos... E as vozes... Dos seres humanos... Caem... Cães... Pássaros... E assim por diante... Perfuram... O seu coração... Como espinha... Tá... Esses são só alguns... Então... Vamos ver... A próxima parte... Como eu falei... Eu escrevi... Sete textos... Pequenos... Esse foi... Foi o quinto... Então... Vamos ver o sexto... E o sétimo... E depois... Obviamente... Continuar outros comentários... Ok... Sexto... Ok... Então... Aí... Que eu estou começando a falar... Eu falei... Ao observar... A minha própria prática... Dos meus alunos... Tenho chegado... A uma percepção... Da nossa prática... Do Zen... Como um processo... De três fases... Com características... Distintas... E com durações... Imprevisíveis... Tá... Aí... Eu falo... De certa forma... Acredito... Que uma determinada fase... Que possa até passar... Tão rapidamente... Num determinado momento... Que quase... Passa despercebido... Então... Primeira fase... Fase de crescimento... Novos insights... Todo dia... Novas percepções... Que maravilha... Tá... Então... Fase de crescimento... É maravilhoso... É muito gostoso... Só que aí... Vem... Em algum momento... Parece que entrou num... Quator... Uma espécie de deserto... Parece que não acontece nada... Parece que parou tudo... Aí... Que o grande perigo... É achar que... Ah... Já deu o que tem... Para dar... Eu sei... Já deu o que tem... Para dar... Já aprendi o que dá... E quero ir embora... Mas na realidade... Eu chamo esse... Fase de gestação... Tá... E depois da gestação... Aí... Vem o parto... Sem cesareano... Sem escapador... Né... Já que se fala tanto... Que a dor... É tão terrível... Né... Que nossos ocidentais... Modernos... Estão perdendo... A nossa capacidade... De lidar com a dor... Estão ficando... Tão viciados... Em conforto... Que não sabe... Que... Que começamos... A não saber mais... Lidar com desconforto... Então... Tudo... Viver... Terrivelmente... Doloroso... Porque não sabemos mais... Cuidar... Com essas coisas... Então... Um parto... Os nossos partos... Nos entende a ser... Dolorosos... Talvez... Difíceis... Vejo... Essa fase... Como um período... Em que a prática... Parece estar indo para trás... E não para frente... Quando o aluno... Pode sentir raiva do professor... Ele não entende... Dos colegas da Sanga... São todos loucos... Por exemplo... Da prática... Está tudo errado... Com essa prática... Ou tem raiva de si mesmo... Eu estou perdendo o meu tempo... Né? Então... Qualquer variação... Qualquer tipo de... De argumento... Desse tipo... Né? E... A pessoa pode sentir... Desânimo... Depressão... Paranoias... Etc... Você nunca passou... Por desânimo... Com a prática... Nunca... Nenhuma vez... Oi... Olha essa cara... Nunca... 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 É... Só que não... Só que não... É... Nem com essa cara... Né? Hum... Ok... Hum... Ok... Já volto a responder isso Douglas... Bom... Então... Ah... Aí... Novamente... Da mesma forma que... Na fase de... De deserto... Platô... Tem risco do aluno abandonar... Também no fase do quarto... Mais risco ainda... Né? Ficou... Né? Porque... Parte da expressão... Porque tá... Tá surgindo os conflitos anteriores... Tá surgindo as projeções... Ele... Né? Tá... Tá... Tá tudo vindo à tona... O confronto consigo mesmo... Né? Que é... Bem profundo... E... Vai aprofundando... Né? Então... São essas fases... Né? É... É... Então... Aí... O que eu escrevi aqui... Então... Novamente... É um grande risco do aluno abandonar a prática nessa fase... É acabar abortando o nascimento de uma nova fase de crescimento... E um novo ciclo de aprofundamento na prática... Tá? Ahm... E... Bom... Quando eu tava começando a escrever essa série de textos... Né? Aí sim... Eu fiz... Eu fiz uma pesquisa de internet... Havia feito alguns anos que eu não havia tentado pesquisar o assunto... Né? Então... Eu achei palavras-chave certas dessa vez... Talvez... Tinha antes... Né? Mas essa vez que ocorreu... Né? Pitfalls... Por exemplo... Né? Ahm... Então... Eu fui fazendo pesquisa e realmente tem... Tem uma quantidade razoável de... 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 Informações... De... 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 Americanos escrevendo sobre o assunto... Né? Então... Aqui... Eu vou... Eu... Eu... Eu fui falando... Ahm... Ahm... Um... 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 O... O... Robert Eideken, faleceu poucos anos atrás, mas era um dos mais conceituados de Rinzai. E ele, num dos livros dele, que não foi traduzido para o português ainda, ele dedicou um capítulo inteiro de ilusões e armadilhas à nossa prática. E ele dá três classes de delusões. Então, primeiro, de acordo com ele, é o ato de correr atrás de fantasias durante o Zazen. Né? Ninguém aqui ficou devaniando, fantasiando durante o Zazen. Imagina, né? As melhores histórias. As melhores histórias. E alguns dos piores. E alguns dos piores também. Né? Né? Tá cheio. Eu sei lembro das boas. Aí só lembro das boas. Ah, sim. Só lembro das boas. Tá bom. Né? Mas... Melhores no sentido de elaboradas, né? Sim, 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 sim. Né? Então... Então, estamos correndo atrás das fantasias quando estamos sentados lá. Estou com fome. Estou lá pensando. Vamos lá para churrascaria. Pô, olha como que é. Né? Ou... Né? Menina está olhando. Tem um colarelo. Tem um... Outro praticante no outro lado da sala. Lindo. Maravilhoso. Os músculos. Fantásticos. Né? Aquele... Né? O rosto. Hum! Uau! Né? Então, está lá somando. Com ele convidando para sair. Aquele... Aquele... Jantar romântico. Aí, um rapaz... Que está lá sentado em Zazen. E... Tem uma menina lindíssima. Lá do outro canto. Bom... Ele está na cama com ela. Eu ia dizer... Não é? Não. Romântico. Eu não perdi tempo. Eu não estou pensando em jantar. Não é nada de jantar. Direto ao assunto. Bem bem. Bem bem. Bem bem. Bem bem. Devo ser honesto. Não é? Mas... Ah. Que interessante, Marcia. A Marcia está comentando... Sensei. Impressionante como é muito igual... As fases de criação de um aluno em dissertação ou tese. Obrigada. Lavou minha alma. Bom, então se prepara, Yuxin-san, que tem cinco meses para terminar o TCC. Tá? Se prepara para as fases. Crescimento, gestação, parto. E que pode se repetir inúmeras vezes. Tá bom? Né? A Ravarci já acompanhou um monte de pessoas nisso. Tá? Bom, então. Então, o primeiro que o Aiken Roshi cita justamente. Fica lá fantasiando. Né? Mundo somos. Bom, no segundo ele fala... É um simples vaguear no Zazen. Então, não está nem criando uma história da fantasia. Né? Mas é aquele, nem o pensamento aqui, desconexo. Né? Não chega a nada real, mas também não me orgulho. É vaguear mesmo. Né? Vaguear, devaguear. Nos pensamentos aleatórios. No Zazen. Tá? E o terceiro é maquio. Ou visão misterioso. Quando podem ocorrer visões dramáticas. Sensações e distorções corporais. Sensação de estar ouvindo ou cheirando algo que não está realmente presente. Perfumes, por exemplo. Né? Então, nesse pode dar formigamentos. Né? Pode dar percepção do corpo cresce. Um dos meus maquios favoritos. Era nem de repente eu virava uma bola. Uma bola de energia. Né? Era muito gostoso. Mas era o maquio. Não dava para ficar lá. Tinha que tomar cuidado. Né? Então, aí ele fala... As experiências de maquio, quando aparecem, porque não são necessários. Não acontecem por todos. Né? São sinais de progresso. Mas também representam uma armadilha se ficamos fascinados por elas, em lugar de tratá-los como qualquer outra distração. E eu continuando a nos aprofundarmos na nossa prática. Então, aí eu fui para a sétima parte. Então, deixa eu achar o link. Para a sétima última parte dessa sequência. E isso ainda é parte da lista, né? Porque eu tive que reservar algumas ideias para o meu blog. Porque esse é um outro site. Né? Bom, então... Convicção de que já se entendeu a prática do Zen, que não há mais nada para se aprender ou aprofundar. É isso que eu já comentei. Sentimento de não aguentar mais um, mais... Não aguentar mais um, alguns ou todos os colegas da sâmbio. Sentimento de não aguentar mais o professor. Não aguentar mais o professor. Às vezes, o argumento está, eu não estou pronto. Não aguento mais a... Não aguento a prática. Eu não estou pronto. Não sou suficientemente bom. Etc, etc. Pesadelos, medos, ansiedades. À medida em que o conteúdo do inconsciente que estava reprimido começa a vir à tona. Crença de que os colegas de prática pensam mal de você. As várias experiências de Máquio. Visões, cores, luzes, seres como o Buda ou Cristo, sensações diversas no corpo, formigamentos, energias circulando, calor, etc. Vozes, dormências, etc. E uma coisa chamada emergência espiritual. Emergência espiritual parece, mas não é um surto psicótico. Parece, mas não é. Quando acontece, que não é toda hora, não é assim tão frequente, mas é importante os professores saberem distinguir entre um surto psicótico verdadeiro e emergência espiritual. Na emergência espiritual, algumas percepções espirituais vêm de vez. Em lugar de vir gradativamente, e vindo gradativamente, a pessoa vai incorporando, vai incorporando na vida normal. Vai se acostumando, e ajeitando, e entendendo. Mas, às vezes, quando vem, poft, né? É meio como se fosse uma pessoa cega, de repente, começando a enxergar. E esse que está enxergando, ela não sabe interpretar ainda, um monte de coisa estranha. Às vezes, parece tudo muito brilhante, porque dentro da cabeça estava sempre escuro. Então, de repente, abre muitas percepções, muitas compreensões, e a pessoa simplesmente não sabe lidar com tudo isso de uma vez. Então, nessas horas, não se pode ficar dopando com remédios... Ai, eu esqueci o termo. Mas, os remédios psiquiátricos. Porque você vai acabar com a pessoa. Não, não, porque a pessoa não está doente. O que a pessoa precisa, é práticas de chão. Tá? Então, por exemplo, nós já tivemos uma pessoa que chegou aqui, em emergência espiritual, e ela ficou vários meses, e eu não dando permissão para ela sentar em meditação. Porque o Zazen só iria aumentar mais ainda, essa abertura. Então, enquanto que o grupo estava em Zazen, ele estava no Samu. Parando, fazendo coisas com o corpo, coisas que botam o pé no chão. E com essa parte de ir trabalhando o pé no chão, aí ele foi se organizando para essas novas percepções. Eu conheci um xamã branco-americano, que foi isso. Simplesmente, em um determinado momento, era como se fosse que um raio bateu nele. Como se fosse, não é? A vivência, a sensação para ele foi um raio. E, de repente, ele estava, de um instante para o outro, ele virou claro e vidente, não é? Então, toda uma série de fatores paranormais, não é? Então, imagina, de repente, você está vendo auros e vendo um monte de coisas que, para o resto de nós, fica meio aquele, não sei se existe de verdade, não é? E, realmente, na medida em que ele foi conseguindo treinamento xamânica, não é? Conseguindo ajuda de como lidar com tudo isso, realmente ele virou incrível, incrível, incrível. Eu traduzi vários workshops também. Então, simplesmente, eu te vi pela primeira vez, já estava te falando todo o seu histórico, suas questões de saúde, ele estava vendo tudo. Né? Mas, a primeira fase, ele estava em um estado quase psicótico. E muitos que não entendiam, essa emergência espiritual, ia chamar. Pô, isso é esse cara louco. Então, endoidou de vez, não é? Então, aí eu fechei essa série de artigos, justamente, com uma boa orientação. Não precisamos ter medo dessas armadilhas, mas devemos respeitar o fato de que elas existem. E, respeitando o fato de que elas existem, tomar cuidado, realmente, para não cair em um delas. E para procurar ouvir o professor, quando o professor está tentando alertar. O professor, geralmente, já esteve lá. Ele sabe muito bem como as pessoas se enrolam. Eu acho que a Marcia é um que vai poder falar sobre como eles se enrolam. A raiva ordem do professor, exatamente, e como? E como? Né? Medo do professor, também. Né? Medo da prática. É, também. Né? Então, está sempre aí o convite, buscar sair fácil. Né? E vão sempre desconfiar. Quando está querendo ir embora cedo. Quando está querendo ir embora antes do combinado. e olhar bem pelos motivos, pelo seu próprio bem. Porque, por mais que justifica com esse argumento, com aquele argumento, outro argumento, podem até ser argumentos mais ou menos válidos. Mas, que estão num momento tão conveniente. Né? Comentários, perguntas. Ah, sim. Ok. Ah, no início estão todos fascinados, também, né? Na nossa prática. Né? Eu chamo a fase de lua e de mel. Só que, enquanto que está na lua e de mel, ainda não começou a prática verdadeira. A prática verdadeira só começa depois de uma, duas, três, sei lá, quantas crises. E, às vezes, a pessoa só fica nas crises, foge e nunca mais. Ah, 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 ah é, somem, simplesmente somem, eles até vão embora, jurando que vão voltar, né, acham que não dá certo, nada funciona, tem que mudar, né, mudar de curso, mudar de tópico, né, ó, 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 olha quem já esteve lá. Resolve ser pragmáticos e acabar, né, estão com problemas de família para resolver, aí começa a funcionar e, e a fazer o que tem de ser feito, né, ah, não, aí começa a funcionar, passa a não questionar e a fazer o que tem que ser feito, sim, é muito semelhante, é muito semelhante, é impressionante, muito interessante isso, né, ahm, sim, um, bom, a parte do deserto, né, em fase de gestação, às vezes é que ficou entediante, ai, que tédio, Zazen é um tédio, ok, no final tudo só saiu porque eles são muito bons, né, é, é realmente também, também, para terminar um treinamento verdadeiro do Zen, só os bons, só os persistentes, os fortes, ah, o professor atrapalha, sim, né, consegui porque sou bom, mas não porque o professor me ajudou, é isso? Ah, acertei, né, né, mas, então, é persistente de aguentar as fases, aguentar as armadilhas, não cair nas armadilhas, ou se tem que, obrigatoriamente, cair nas armadilhas, sair das armadilhas o mais rapidamente possível, e ir aprendendo a não cair nos próximos, porque aí também tem aquela história, como é que é, ahm, a vida em cinco capítulos, acho que é, que é chamado, né, ahm, descia uma rua, tinha um buraco, caí no buraco, eu levei uma eternidade para sair, esse foi o primeiro capítulo, segundo capítulo, vamos ver se dá certo, se eu consigo assim, segundo capítulo, descia a mesma rua, tinha o mesmo buraco, caí no mesmo buraco, mas eu saí, eu consegui sair mais rapidamente, terceiro, tá me faltando um, eu só vou conseguir quatro, nós vamos ter que achar qual é o quinto, bom, então vamos, vamos direto para o próximo, né, ahm, ahm, está alguma coisa no primeiro ou segundo, que eu estou esquecendo, terceiro, ahm, ok, vai ser o terceiro agora, mas eu acho que verdadeiramente o quarto, ahm, desci a mesma rua, vi o buraco, e passei pelo lar, último capítulo, eu desci uma outra rua, tá, nós vamos ter armadilhas na prática, e se não cuidarmos, vamos cair nas armadilhas, vamos cair nos buracos, de um tipo ou outro, eu não cheguei a fugir da prática, então as minis armadilhas eram um pouco diferentes, o mais grosseiro das armadilhas, sim, é fugir da prática, o próximo mais grosseiro, é ficar fascinado pelos estados místicos, eu acho que eu fiquei mais nos mais sutis, ahm, sim, eu passei bastante, como qualquer ser humano, o importante é aprender a sair dos armadilhos, e inclusive, aprender a descer por uma outra rua, nem ficar mais brincando com as armadilhas, a nossa prática é pelo resto da vida, se começar a entender verdadeiramente a prática, mas tem as fases de treinamento, e para aqueles que querem ser professores, aí teria a fase de estabilizar a prática o suficiente para essa pessoa ter condições mínimas de liderar um grupo, mas não é por isso que a prática da pessoa terminou, se ela estiver levando a prática a sério, essa pessoa também vai estar continuando a crescer, e aprofundar a sua compreensão da prática, e o seu desenvolvimento pessoal. O Buda estava continuando, crescendo, até o último dia da vida dele. Se faz o mito como se fosse que quando ele se iluminou, já estava pronto, o obre completo, acabado, e era só ensinar daí e diante. Não. Isso não é o significado de iluminação, isso não é o significado de realização, mesmo pequenas iluminações e realizações que nós meros mortais alcançamos. Mesmo o Buda, quando você lê cuidadosamente os sutras, se vai descobrir que sim, ele errou e voltou para trás, então parte do sinal da iluminação dele era a tranquilidade e rapidez com o qual ele voltava para trás e consertava os seus erros. Sim, ele ficava com raiva quando tinha uma situação que precisava de raiva. Era uma postura forte. Entendeu? E ele ficava triste e chorava quando era uma situação que pedia tristeza. A nossa prática não é para parar de sentir. Econimidade não significa parar de sentir. Não significa virar indiferente. O que significa ele não ser levado para cá, para lá, sequestrado pelas emoções. De simplesmente viver as emoções plenamente sem agir baseado nas emoções. Mas vivenciar-las plenamente captar mensagem o que aquela emoção está dizendo e permitir que ela se transforme na próxima emoção. A própria palavra fala emoção é em movimento. Então, nenhuma emoção vai ser fixa. Não é? Ok, deixa eu ver. Bom, deixa eu subir e responder o Douglas que colocou a minha pergunta. Ele perguntou, é possível chegar na concentração a ponto de ignorar os ruídos, os sentidos externos na meditação? Sim. O mergulho meditativo realmente implica isso. Não é entrar em um estado de inconsciência. A gente vivencia como extremamente presente, mas os sentidos vão literalmente se desligando. O foco interno para dentro vai ficando tão forte. Mas isso não pode ser confundido com um simples entrando em um estado de inconsciência. Que aí é torpor. E também isto, por exemplo, se pode lidar com dor, esse foco forte para dentro ajuda muito lidar com uma dor. Tá? Porque essa concentração não é se distrair. É diferente. Mas é literalmente é um desligar dos sentidos. Tá? Ahm... Ok. Vamos dizer. Vamos ver a Márcia. deixa eu ver. Ok. Eu gosto muito do Márcia Dogen sobre o caminho de Buda. No final, alcançada iluminação, vida que segue, nada mudou. Ah... isso, isso é bem interessante, porque tem uma frase do budismo, do Zen chinês, básico, né? antes de eu me iluminar, as montanhas eram montanhas e os rios eram rios. Aí eu comecei a praticar. Aí os montanhas não eram mais montanhas e os rios não eram mais rios. Aí eu me iluminei e as montanhas se tornaram montanhas e os rios se tornaram rios. Então, qual é a diferença? As montanhas e rios depois eram vivenciados e percebidos de uma forma totalmente diferente de como haviam sido vivenciados e percebidos no início. Então, por isso que a gente fala nada mudou, mas tudo mudou. De certa forma, é uma mudança profunda de atitude. É uma mudança profunda de como vivenciar a vida. que afeta o pensamento afeta o sentimento. Vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Para. Vem, carinha. É muito pequenininho. Isso, para. Deixa ele quieto. Deixa ele quieto. Desculpa. Isso. Isso. Não, o Kery está procurando ele. Valeu. Desculpe, entrou, 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 entrou um camundongo, não sei pronunciar, desse tamaninho. E o Kery está atraso. E o Kery está atrás. O Kery vai pegar. Pode crer o que o Kery pede. Ele já pegou, ele já pegou, ele já trouxe ele para cá. Sim. A impressão é que ele entrou com ele na boca, né? Isso, 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 está embaixo do altar. Está lá, ele está andando, olha. Acho que ele quer ir lá pegando. Não, aquele que ele pega, ele pega, né? O chato é que ele fica brincando. Entendeu? Sim, ele faz assim quando o bicho agiu. Com qualquer bicho. Exatamente, exatamente. Ele não come. Exato. Até que o bicho, o pai, o bicho, ele bate no bicho. É, é. Colhendo. Exatamente. O bicho se mexe. É isso, vai de novo. Né? São dois. Né? Mas. Ha, ha. Bom, então vamos continuando, porque estamos gravando. Depois vou ter que editar essa parte. Eu acho que não sei se ela. Não, tudo bem, tudo bem. Vai estar aproximado. Né? Eu vi aqui. Aqui, olha. Tem uma... Que ficou muito... Dá uma olhada, Simone. Acho que você já ouviu. Acho que não estava acertado, né? É, mas ele não fica bem... Bem acertado. Ah, mas... É isso. Não, mas... Deixa, 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 deixa. Deixa, deixa, né? Tá explicado. Tá com uma pequena emergência dentro da casa. É desse tamanhozinho, pequenininho. O rabo e todo esse tamanho. Né? Ah... Ah... E sim, o gato trouxe ele pra dentro. É bonitinho. Não, na realidade, ele foi bem bonitinho. Né? Então, pequenininho. Ele ia ficar até com dó. Eu achei que era um... É o mesmo tamanho daquele de brinquedo. Sim, eu não prefiro. Né? É o mesmo tamanho. Né? Ah... Ainda bem que tem um gato de rato. Ah, sim. Ah, sim. Sim, sim. Sim, sim. Complicado tem gato. Mas, bom. Aí, voltando. Então, pedindo desculpas pela confusão. Não. Né? Não, não. Ok. Na pesquisa científica, a gente também consegue se desligar, estando ligado. Sim. A gente ouve tudo, mas não aperta. Você foi provocar, Ian? Eu fui tentar tirar ele pra cima de... E ele não aceitou. Não, não. Não, não. Deixa ele... Ele tá ali, ó. Deixa ele ir pra ele. Ah, ali agora. Agora, agora. Bom, gente. Ahn... É, trouxe de presente e aceito com gratidão. Exatamente, tá? Bom, aqui virou paderno, tá? Então, peço licença de todos para encerrar a aula, enquanto que a gente resolve essa confusão. Bom, então, quem está aqui, deve católica. Que os médicos do nosso prática se estendem a todos universalmente, para que, junto com todos os seres, revessemos o caminho de vida. Muito, muito obrigada a todos. Obrigado, sencê. Obrigado, sencê. E cuidem-se bem. Sim, certo. Obrigado também. Ok. Então, bye-bye.